Existiu o véu de maia que nos impede de perceber Deus. De perceber que somos uno com Deus. É, com o divino. E essa é uma das razões, né? Porque Deus criou tudo. Até mesmo esse véu que nos impede de percebê-lo. E a importância do não sentir. Porque a gente nesse estado aqui, né? Encarnado. Temos essa necessidade de conhecer os mistérios. Não é por isso do não sentir, não. Do não saber. Não saber. É o não saber. Queremos saber o futuro. Queremos saber o que a gente foi em vidas passadas. Quem eu fui em outra vida. A gente não consegue lidar nem com a personalidade que a gente tem agora. A gente quer saber das outras, né? É, encarnações. Quer saber de tudo, né? Como é que é Deus? Como é que é? Se ele está sentado num tono. Se ele tem barba. Quem é Deus? Como é que é Deus? Que aparência que tem. E esse véu nos impede. E não é por qualquer coisa que o véu de maia está aí. Tem uma utilidade. Tem uma servidão. Porque a partir... Que a gente possa vir pra cá e aprender da maneira que a gente tem que aprender. É, o véu de maia é o véu da ilusão. A gente vive... É tudo ilusão aqui. Então a gente faz o quê? A gente pega e fica na ilusão, nas coisas materiais. A gente sabe que vai morrer, né? Mas a gente quer usufruir de tudo. E a gente não aceita. O máximo possível. E às vezes a pessoa que busca, né? A maioria das vezes, né? Que busca espiritualidade. Que é transcender essas coisas. E fica frustrado esse negócio. Assim, ah, eu não consigo. Não sei. Fica cheio de dúvidas. Fica cheio de dúvidas. Ou fica naquela coisa. Poxa, mas falam tanto que, né? Você começa nesse caminho. Você começa a perceber as coisas não materiais, vamos colocar assim, né? Poxa, mas eu não consigo ver nada. Eu, tipo, já tô no caminho há um certo tempo e eu acho que eu não sei de nada. É, porque tem aquelas pessoas, os médios, os videntes, os iógricos, alguma coisa. Os iógricos, né? Conseguem perceber, até veem, né? Os videntes, né? As videntes... É videntes, eles veem as coisas. E, ah, os outros ficam frustrados, né? Mas só que é uma dádiva, né? A gente não saber. Essa dúvida, e se você acredita, né? Se você tem, assim, razões, né? No seu íntimo, na sua intenção para acreditar, tem mais valor do que você, às vezes, ver as coisas, né? E duvidar também. Porque, às vezes, a pessoa que vê também, ela duvida. Talvez, tá vendo lá os negócios, mas mesmo assim, ela fala, será que é? Será que eu vi direito? Será que eu realmente vi isso? É, então. A coisa, né, física, material. Muitas vezes acontecem determinadas coisas que a gente não, né? Não tem percepção daquilo. Imagina uma coisa que não é palpável, né? Então, a pessoa que está buscando espiritualidade fica tranquila. Porque você não está vendo nada, mas se você tem fé, você acredita, essa é que eu acho que é a maior prova aí do véu de maia. Você acreditar naquele, né? Nessa consciência suprema, sem querer provar, né? Tirar prova. Porque a partir do momento que você quer, não, eu quero saber se é, eu quero ver. Você está duvidando. E aí, Deus, você existe mesmo? Aparece aí pra mim. Então, você está duvidando dele. Não é uma atitude muito bonita, né? Se você existe mesmo, aparece aí pra mim pra eu te ver. A gente vê, tem os iogos lá, na história deles lá, que eles fazem essas provas assim, né? Mas isso aqui é diferente. Eles tinham assim uma missão a cumprir, né? Então, chega um momento que a pessoa, né? Não, eu quero saber mesmo. Mas se você tiver resignação, né? Fala assim, não, eu acredito mesmo, né? Porque a gente precisa saber e ver também, porque a natureza, o funcionamento do universo, tudo isso aí é a presença de Deus. Você começa a perceber o divino em tudo, a presença, sentir a presença dele em tudo. Você vê que você nunca viveu sem estar com ele, sem estar nele. E aí, você não precisa, assim, buscar saber. Você já sabe. E confiar nele. Não fique, assim, buscando experiências também, né? Às vezes até com drogas, alucinógenos, né? Sim, principalmente com esse tipo de coisa. É, pra ele sentir e depois falar pros outros. Eu consegui ouvir, pronto, agora eu tenho certeza. Por que a gente busca essa certeza? Porque a gente está com medo também, né? Está na ignorância, está na desconfiança. Ou porque você quer provar pro outro que você sabe. Então, quais são aí os motivos reais dessa busca? É, isso causa também ansiedade, né? Em dia da Urubina também, a partir do momento que você está ansioso pra buscar alguma coisa, você não está focado. Tá lá, eu satisfazer essa ânsia. E ele fala que pra essa coisa acontecer, você precisa o quê? Você precisa de calma. Se você não tiver calma, a coisa não acontece. Essa é a dica aí. Ah, eu acho que tinha um outro ponto também, de não se preocupe com o que já passou. Ah, sim, de encarnações passadas. De procurar saber quem você foi na sua vida anterior. Porque Deus é muito sábio. E se ele põe esse véu pra gente, é porque a gente vai conseguir se desenvolver melhor sem saber desse tipo de coisa. Porque pensa, todo mundo tem alguma coisa que você fez, mesmo durante essa vida, que você se envergonha muito. E pensa, você descobri várias outras encarnações com um monte de coisas que você fez. Porque todo mundo só pensa que vai ser, ah, o fulano famoso, não sei o quê. É, fora que as pessoas à nossa volta, o nosso núcleo de afinidade, né? A gente prejudicou elas também, né? Sim. A gente tá aqui ainda encarnando nas rodas de samsara, porque a gente tem muita coisa pra aprender. Então lá atrás a gente tá, né? As coisas não são muito agradáveis. Isso não vai ajudar nada. A única coisa que você tem que fazer é melhorar sempre. Se você ficar vendo traumas passados, eles podem... E surgir de novo. E atrapalhar na coisa. Os grandes mestres falam que é uma tolice você tentar buscar. O que já foi, já foi. A tua intuição, a tua carga, a sabedoria interna, né? Do que você aprendeu, tá aqui. Então não precisa saber. Tá na intuição. Você sabe que é errado fazer isso, tá no teu caráter também. Você fala, não vou fazer isso. Então obedeça, siga a sua intuição, né? Que você não vai voltar a cair nos buracos. Acho que agora é isso, né? Se gostaram do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com os famílios e amigos. Gratidão. Gratidão.